As regras para adquirir a dupla cidadania variam de acordo com a legislação de cada país. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de uma brasileira com nacionalidade italiana que queria mudar o nome do registro brasileiro. Para obter a dupla cidadania, o primeiro passo é pesquisar as próprias origens. A partir daí, os critérios para adquirir o direito variam de acordo com a nacionalidade desejada. A lista de documentos vai desde a identidade até as certidões de nascimento e casamento dos pais e avós. A cidadania espanhola, por exemplo, é assegurada a filhos e netos de espanhóis. Foi o caso da Natália, que é brasileira e tem cidadania espanhola. Ela diz que a demora para adquirir a dupla nacionalidade valeu a pena. Facilita a entrada na Europa, o ingresso num curso superior ou numa pós-graduação, ou até mesmo quem tem a vontade de morar fora. Já o Eduardo, marido dela, não teve a mesma sorte. Casado há 24 anos com Natália, ele não conseguiu obter os mesmos direitos que a mulher. Eu só poderia adquirir a cidadania espanhola morando, residindo um ano na Espanha ininterruptamente. A dupla cidadania pode ser adquirida quando a pessoa nasce em outro país, diferente da nacionalidade dos pais. É a chamada jus solo. E pode ser adquirida também por um ascendente, como pai, mãe, avós e bisavós. Aí é considerada jus sanguíne. Uma das alternativas para encurtar o caminho e conseguir o benefício é se mudar do Brasil e dar entrada no pedido de cidadania no país de destino. Foi o que aconteceu com uma brasileira que foi nacionalizada italiana. Depois de ter definido o nome de acordo com a lei daquele país, a mulher pediu na justiça que aqui no Brasil o nome fosse escrito também em italiano. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça. A mulher alegou que os documentos dela estavam diferentes e por isso tinha dificuldades para exercer a dupla cidadania. Por maioria dos votos, a terceira turma do STJ acolheu pedido de mudança de nome da brasileira. Os ministros entenderam que a apresentação de documentos com informações diferentes dificultaria a realização de atos da vida civil, como abertura de conta em banco, por exemplo, além de gerar transtornos e aborrecimentos desnecessários.